Olha, eu pensei que eu ia ver uma palestrante fazendo humor, mas realmente eu vi uma atriz fazendo humor. A Leila por si só, ela já é uma pessoa muito engraçada, é natural dela e olha, realmente uma grande humorista e olha o mercado que espere que tá vindo coisa boa por aí. Leila Navarro. Eu acho que ela tá no caminho certo, então agora como stand-up comedy? O caminho dela é esse, é o caminho do humor, do entretenimento, da descontração. Leila Navarro tem todas as qualidades pra fazer você feliz. Acima de tudo, fazer você feliz.